Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês Puta que pariu, que carro é esse aí mano? É um Lamborghini Caralho, mas vocês já estão naquele pique Puta que pariu Caralho, mas você pagou quanto essa carro aí mano? Dois milhões Rapaz, mas vocês estão cagando em dinheiro mano Isso é louca Tipo isso Caralho, deixa eu fazer um teste aí Olha como é que é Não, o motor dela não está mexido não Ela não está chegando nem a 200 ainda Ah não, dá para ver como está o interior dela Ah não dá para ver, tem que ligar o carro Barbosa não mexeu no motor dela Nossa velho Caralho igual um Fusca Deixa eu ver a arrancada Mas a arrancada está boa Ela está bem fraquinha Será, nem o carro geral A arrancada está rápida Não Caralho top isso aí E como é que está os moleque aí? Tá tudo tranquilo aí a cidade? Fiquei um tempo aí fugido aí, mano, da cidade Cara, você tá por fora, mano, você não tá entendendo a proporção com o motoclube tomando um servidor não, velho Como é que é? A gente já tá tomando conta aí de algumas paradas? Nem, demorou Preciso trabalhar, preciso trabalhar Ah, te fodei, rapaz Pois é, Tonho, já fizemos roubo em banco aí duas, três vezes já, com grana pra caralho Pô, a gente tem que combinar e fazer de novo, cara Sim, a grana a gente tá usando pra armamento do motoclube, então assim, tá totalmente diferente quando você saiu, mano Servidor inteiro tá curtindo o motoclube, tá todo mundo respeitando E como é que tá o esquema lá de pegar e processar lá, parado, mas os caras tão em cima ainda? A gente tá com três helicópteros agora, né, velho, vai comprar o quarto ou essa semana, ou no mês, até quarta-feira ou até sábado, próximo helicóptero Caralho, é esse aí, velho, quatro helicópteros, velho Sim E eu tô aqui na luta ainda pra pegar meu caminhão, mano, eu vou conseguir ainda, calma Sim, tá com sete membros oficiais, viu? Jeff, Henrique, Jeff era policial, veio pra cá, Henrique era policial, veio pra cá Ah, pode crer, velho, tá topo já, sete? Sim, sim, gente, tá massa, filho, tô falando pra você, meu, teu clube tomou uma proporção que você não tem nem ideia ainda, Jeff Pode crer, porra, agora eu tenho que arrumar o dinheiro do caminhão e ter uma arma, né? Porque ficando sem arma, aí fica topo É, sei de menos, você tem quanto aí? Não, eu tô com quatrocentos e quatorze mil Caminhão, você quer comprar qual? Ah, que é de quinhentos e cinquenta, né? Ah, quer que eu te passar grana aqui pra você comprar, já? Ah, se você me passar, depois eu vou te pagando, metade, metade, lá do caminhão que eu pegar É essa aí, testa pra ver se vai travar, se não tiver travando, você me manda uma mensagem que eu te passar grana, você compra Demorou, demorou, vou fazer uns testes aqui, vai lá Vou ajudar o pessoal aqui, que eu tenho que ir lá buscar o helicóptero pra gente farmar Pode crer Ah, quando você for farmar, avisa, porra É, quando for farmar, avisa que eu vou junto Não, eu tô falando que você testa o Discord aí, tudo junto, que você já entra aqui, porque a galera aqui comunica bem melhor Ah, sim, pode crer, pode crer Vocês vão o que, em cinco minutos, vocês vão fazer as paradas? Mais ou menos isso Demorou, vou fazer mais uns testes aí, aqui Vou pegar aqui a moto Vou fazer um testezinho Ixi, o que que tá? Rádio desligada Agora eu vou sentar o pé, né O negócio é que tá baixando as coisas aqui ainda, né Acabei de entrar um servidor aqui Vou fazer um testezinho, ver se vai travar essa porra Vou sentar o pé, isso aqui, não tem nada de legal mesmo Esse negócio tá tranquila Vamos lá, vamos sentar o pé sem cortar, quero ver se vai ou não travar essa porra Vamos ver se tem uma coisa baixando, bem provável que vai ter coisas baixando Bom, até agora não trava não, hein Sentamos o pé ali Vamos entrar lá no meio da cidade agora Vamos descer aquela ladeira ali Entrar lá no meio da cidade é onde que usa mais, né Vou sentar o pé aqui, xe Nossa, eu tô com a moto ainda com aquela cor do Brasil, mano Nem usei ela direito É, rapaziada, acho que tá dando de boa, hein SSD Salvou nóis, hein É, travar não trava não, mano E os gráficos tão tudo no alto Foda, deve ter pra empinar, fi Agora eu vou voltar lá no motoclub Que eu vou entrar no Discord ali pra conversar com os caras E eles vão fazer um esquema lá de farmar Vão farmar todo mundo junto, né Deixa eu voltar lá pro motoclub E entrar no Discord dos caras pra ver se vai ficar de boa, hein Aí se ficar de boa, vai ficar top, vai ficar maneiro Pra jogar Ah, é, tem aquela ultramoto, né, mano Foda que aquela ultramoto lá, acho que os caras deram uma diminuída na velocidade Nosso ódio desse jogo tá um pouco alto Essa moto tá um pouco alta, né Passei e bati Quando não carrega assim é porque tá baixando Ó, tinha umas coisas baixando Isso aí não tava não, isso aí é normal Acontece qualquer coisa Mas isso aí vai parar Porque eu acabei de coisar o jogo, né Então ele tá baixando tudo ainda Demorou, filho Não está travando Vamos guardar Agora vamos lá dentro Vamos conversar com ele Falar que ficou de boa E vamos tentar entrar no Discord Lá pra falar com os caras, mano Chegamos no cara aí, mano Cadê o outro? Cadê o outro? O Bassi Olha, fizeram uma modificação boa Olha a distância que eu tô dos caras E eu não consegui ver o número deles, ó Agora aqui sim, ó Aqui eu já consigo ver Um whisky, um whisky Opa, alguém tá vendo um whisky aí? Tá vendo ali a alma, né Agora vamos lá Vamos lá no Discord lá Vamos tentar falar com os caras lá Calma aí Bora, vambora nesse Lzinho aí Vamos testar, hein Rapaz, mas esse Lzinho aqui Ele parece que tá A ponta dele parece que tá dobrada Iiiii Comprou carteira, que isso? Não, ele não é necessário ir, não Ah, tá bom Cresceu do nada ali Parece que a ponta da hélice ali é dobrada, mano É curvada, ela é curvada Ah, sim Eu sou a primeira pessoa Aí sim, comandante Não, peraí, peraí Você tá a primeira pessoa? Rapaz, que tosse doido, hein, mano Deixa eu ver se eu consigo Usar ele aqui nessa curva aqui Você desce e vai no banco de trás lá Demorou Ih, aqui tá meio que torto, hein Aí, acho que aí dá pra pousar Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda, pra esquerda Não, não sei, tá no alto ainda Não, é só um pouquinho pra esquerda Aí, 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 agora sim Eita, calma aí Aí Desce e vai pro ponto de trás Deixa eu entrar aqui Moleque, velho Que porra de helicóptero é esse? Olha o louco Tá fazendo uma telinha aqui, velho Aí você pode ficar aí viajando no céu aí A gente tem dois deles Deixa eu ficar vendo Netflix aqui, velho É o líder, né O líder tem um deles, o Silva compra o último milhão Aí a gente vai comprar mais um deles pro Jeff Esse aqui é dois? Esse aqui é três milhões e meio Três milhões e meio Ai, que do céu Que era, hein Tô falando pra você que tá cagando dinheiro Pô, você que tá discordando Pô, vocês tão cagando dinheiro aí, mano Arthur Ai, ai, ai E volta aqui pra... Cuidado, cuidado Cuidado É, deixa eu sair aqui que tá perigoso já Vai ter que ir lá no banco lá O cara aí tá estacionando de lado com o helicóptero Você tá com o dinheiro na mão ou você vai transferir? Não, eu vou transferir Deixa eu te passar o número, né Cadê, cadê Identidade Aqui, é 159-6913 É um milhão e... É um milhão, 500, né É 550 Carteira Aí sim Agora vai dar pra render um pouco de dinheiro É do caminhãozinho amarelo, né Que eu tenho que comprar Deixa eu ver aqui É isso mesmo, é isso mesmo Os outros ali é um milhão E o outro é um milhão e quatrocentos O do amarelo é o normal E do verde é o do Nate É o do Nate, é o do Nate Não, mas o do Nate tá um milhão, pô Mano, a galera do Motoclube Tá tendo um maior evento na praça lá Coloca tudo um fundo Não, é do... Tem que comprar É o de 550 Então, então Esse aí é o normal É eu Comprei aqui Agora sim Vou pegar aqui Nossos caminhos Espera aí que eu tenho que fazer conta Que tem um do meu aqui Ah, não tem não Deixa eu ver quanto que tá O espaço desse caminho É... 300kg aí Não vai dar pra fazer dinheiro Quanto tem o total aí? Como é que é? Eu vou voltar aí no Motoclube Ou ir direto lá pro local? Já vai direto lá É, que vocês estão de L É, que vocês estão de L Arthur, você tem 4k de dinheiro sujo aí Para... É, rapaziada Agora sim Agora a gente vai ir lá pro local Farmar de caminhãozinho, mano Ó Caminhãozinho aí O cara me prestou ali 140 mil Eu tenho que pagar ele agora, né Olha só o caminhãozinho Tizão Aleluia Porra Até que enfim, velho Se não ia ter que fazer mais umas duas viagens Pra poder pegar esse caminhão, velho Nossa, como é que é bom jogar sem travar, velho Meu Deus do céu Ó Dá até vontade de jogar agora Agora a gente tem que ir lá Naquele lugarzinho, mano Esse caminhão é um pouquinho lento Olha a velocidade O que chega a 100km Na direita ali, como vocês sabem É metros por hora Ali na esquerda é quilômetros Então Fiquem espertos De vez em quando eu vou montar lá do Scott Pra não ficar toda hora Não ficar falando aleatório Aí eu venho E depois desmulto de novo Então vamos embora lá pro local lá Tá um pouquinho longe Vamos farmar aqui um dinheirinho Que a gente tem que pagar agora o cara, né, mano Ó Já até dá uma batidinha ali ralada Mas tá de boa Tô a 4km de lá do local lá Tá, rapaziada A gente vai encher o caminhão De todo mundo aqui, tá ligado, ó A gente vai encher o helicóptero Vai encher o caminhão Vai encher o carro E vai vir mais outro caminhão Pra gente encher, mano Então a gente só vai sair daqui Quando todo mundo tiver cheio, velho Isso é bom, né, velho É segurança, tá ligado Então eu vou tá fazendo essas paradas aqui Não vou deixar gravando, né Senão vai ficar chato o vídeo Então quando a gente encher tudo aí Eu volto com vocês, demorou? Já volto Aí, rapaziada Terminando de pegar tudo aqui, mano Só que o servidor deu uma caída Eita porra Calma aí O servidor deu uma caída Então a gente vai de helicóptero aqui O cara conseguiu já pegar o helicóptero dele E vai dar uma carona pra nós Até lá onde pega o caminhão de volta Eu já tinha enchido já, né O caminhão Aí o servidor caiu Então só vamos lá pegar o caminhão E ir direto pra processar, mano É, fiat Vai todo mundo aqui dentro Aqui do helicóptero agora, hein É, rapaziada O bagulho tá louco, hein, mano E agora a gente tá indo lá Pra processar essa criança aqui, né Esse monte de metafetamina E... E tá chegando naquela parte Onde que sempre travava Vocês lembram? Essa partezinha aqui É, ficava travando pra caraca Quando a gente chegar Vamos fazer um teste agora, hein Eu não sei porquê Mas eu acho que essa parte aqui É a mais pesada da cidade, velho Essa parte aqui Não faço ideia Vamos ver se vai travar Vamos ver se tá baixando alguma coisa Tem nada baixando Tá tranquilo Eu creio que eu vou passar de boa Não vai dar nem uma travadinha Vai tá tranquilo, hein Tranquilão Tranquilão Agora vai dar pra jogar Tranquilão A gente tem que fazer um dinheirinho aqui agora Porque eu ainda tenho que pagar o cara, né, velho Peguei dinheiro forçado com o cara Tem que pagar, velho Cento e... Cento e quarenta mil Eu não sei quanto que vai dar essa viagem Aí eu vou dar pelo menos a metade pra ele, né E a metade ficar pra mim Pra aí poder equilibrando Os caras já tão lá de helicóptero, mano Aquele helicóptero é muito top, velho Isso é louco Eu ainda vou pegar um daquele lá, hein Quero pegar um daquele helicóptero Só que eu vou ter que farmar muito, velho Mas é muito pegar aquele helicóptero Acho que na próxima agora Eu vou tentar pegar uma arma, mano Pode ficar jogando isso aqui sem arma, não Sem arma da BO Então vambora lá processar E eu já volto aí Eita, pô Passou um carro mil aqui perto de mim Carro de polícia? Não, carro preto Ele foi... Não sei se ele deve ter ido lá processar em algum lugar E ficar esperto aí Todo mundo Enche o helicóptero primeiro Não, enche o caminhão primeiro Enche o caminhão primeiro Aí você já tira o caminhão Isso, isso, isso Tira esse caminhão Tem esse caminhão muito visado aqui na frente Sim, é alerta, velho A gente já dá arrancado Cheguei aqui Eu vou até o caminhão Vou encher os caminhões primeiro Ó, Maia Alguém correndo aí Alguém correndo aí Por enquanto eu não sei nada Tem alguém aí, ó Tá subindo aí Tô vendo Ah, tá Né não Né não Se esse cara souber Se esse cara souber Que ninguém que tá armado Ele vai fazer uma festa Os cara vão fazer eu pegar o outro caminhão Não, você não vai pegar não O caminhão tá com eles Vai fazer aí, vai fazer aí Então beleza Vamos lá pegar o cara, gente Vamos lá Vamos pegar eles Pegar quem? Não, eles não vão Eles não podem fazer você pegar o... Deixa aí, deixa aí A gente pega eles lá, pô Vem cá Eu não tenho arma, Arthur O que que a gente vai fazer? Não tem problema O que que a gente vai fazer? Os cara prenderam meu caminhão E quer que eu vá lá buscar outro Não Eles não podem Se eles estão com o seu caminhão Pra que que eles vão fazer você pegar outro? Não é certo isso Ó Meu caminhão vai bugar Meu caminhão vai bugar Não, não, deixa eu bugar Não, não Ah, mano Vai lá, vai lá Mas ninguém tá armado Como é que a gente vai fazer isso, mano? A gente vai comprar uma A gente vai pegar as armas Henrique, o bicho vai deixar A gente vai estar lá esperando eles Lá dentro Lá no negócio Poder descer eles Mete bala Só mete bala Só isso Mas pode fazer isso? Pode Exato, exato Eles cortaram a sua comunicação, Henrique? Sim Eles cortaram a sua comunicação, Henrique? Eles cortaram a sua comunicação, Henrique? Ele cortou Eles cortaram não Eles cortaram não Eles cortaram não Eles cortaram não? Então Tranquilo Eu aqui, porra Eu fiz Você não tem arma também não? Eu não É, agora se sinistra É, tá esse mano aí Tem quantas munições aí? De pistola Não, relaxe Ah, tô com 200 aqui Senão... Então relaxe, relaxe Não, isso aqui não Ah, o outro lá entrou lá agora Jeff, vem Calma, calma, tô carregando Henrique, só responde, você já chegou? Ele mutou Ele mutou Cortaram a comunicação dele lá Fala, fala no chat Pega o chat, ele fala Ana, Jeff, caralho Vem, vem, vem Eu te dou a pistola com a coisa, Jeff, vem Ih, apitou a polícia aqui pra mim, não sei por que Hum, apitou a polícia Provavelmente já deve estar indo lá Pro prazer Não, já deve, é, deve estar chegando lá Até que lá Nossa, o Sil Rapaz Mano, mas é Só ver como é que ela vai chegar antes desse Ah, acho que chega antes Dá uma rodeada, vê se ele chegar Caralho, já chegamos Dá uma rodeada, vê se ele chegar Tô vendo carro nenhum de polícia ali Olha, o cara que, olha O cara que tá sendo abordado Teve um AVT, olha Só tem um do especial, só tem um Henrique sendo preso, então Meu chat, meu chat Meu chat Bota ali do lado do caminhão ali do caminhão ali Ah pá, mas cuidado, que ali tem combustível Coloca onde? Ali, pô, de lado ali, na garagem ali, pô, do caminhão ali, olha Ali, do lado, nossa, o que é que é que é que é que é? Não, ali atrás Mas ali atrás tem aquele negócio de combustível, se ele encostar explode Não, deixa aqui, deixa aqui Vai dar ruim, vai dar ruim 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 Mano, eles precisam de arrumar a posição, só isso Só me responde por qual rua que eles vão vir aqui, eu não tô ligado Eles vão ter que entrar aqui, mano Eles vão ter que entrar aqui nesse lugar do caminhão Ah, então tá tranquilo, vamos lá Por que que eles são obrigados a vir nessa parte aqui? Porque eles querem que o Henrique pegue o caminhão Ah, sim O Henrique nasceu, ele não consegue abrir o caminhão Tá certo, tá certo Eles querem que ele pegue o caminhão, então eu só Aí dá tempo de pegar uma arma pra nós Peraí, chame já PEN, 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 PEN Arthur, Arthur Puta que pariu Puta, eles fariam Tira, tira, tira Não, 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 calma, calma Tá, tá, calma, calma Ele não viu nós não, viu nós não Se ele entrar aqui, eu tô pedindo Ah, mano Por que que ele foi mijar agora, velho? Ah, velho Arthur Puta que pariu Aí fudeu, cara, não é? Véi, do céu Se eles encontram o Arthur, vocês tem que matar, velho Sim, sim Mas eles entraram no carro de novo Ah, não, mano Por que que ele foi mijar, cara? Arthur, acho que é ele que tá abrindo a porta A polícia tá aí, a polícia tá aí Cuidado, hein Arthur A polícia aí, a polícia aí, mano Ah, calma aí, agora eu não tenho visão, porra Matei, matei já Matei os dois já? Aham Tira na cara Nossa, velho Caralho Como é que eu vou descer daqui agora? Ah, pai do céu, mano Quando você foi queimjar, a polícia apareceu, velho Como é que eu desço aqui, mano? Alguém? Tá me ouvindo? Alguém, oi, oi Será que eu caio? Será que eu morro? Só pro lado aqui? Cadê você? Tô aqui em cima, aqui Fica atrás, atrás Não, você vai ter que sair daí É, mas como é que eu vou descer? Bora Ele vai ter que pegar o helicóptero aqui Agora, se o Henrique falou que não cortaram, os caras cortaram a comunicação no começo, aí, seria? É, aí tá mesmo Aí, deu ruim Mas aí, não vai ser culpa nossa, porra Quando ele falou, evoca, cortou a comunicação agora Ele tá melhorando que ele voltou Na hora, a gente já falou que ele voltou Exato Não, eu tenho até gravado aqui Então, tá enquanto Na hora que ele falou, cortou Então, rapaziada, é o seguinte, hein Deu uma tretinha Que eu tenho que explicar pra vocês o que aconteceu Então, vambora lá Passa por o passo Vocês viram que Foi no primeiro vídeo, ou no segundo agora Que o Que foi perguntado ao rapaz Se tinha cortado a comunicação dele, né? Eles cortaram a sua comunicação, Henrique? E ele falou que não Não tinha cortado a comunicação dele Foi para nós Ou seja Então, a gente prosseguiu, né? A gente tinha informação De que eles iam trazer o rapaz aqui Nesse local Então, a gente tava esperando Ocorreu essa ação toda e tal Aí, os caras, lógico, né? Ficavam assim Pô, mas como é que esses ratões vão lá e tal? Se a gente tinha cortado a comunicação dele Aí é que tá Pra nós, ele falou que não tinha cortado Mas só que a polícia tinha cortado a comunicação dele, cara Então, o rapaz, ele foi advertido Pelo lado de mim aí E nós não Porque, pô, a gente tava seguindo uma cal, tá ligado? Mas tem uma coisa também interessante nisso aqui, mano Que é o seguinte A gente tava seguindo uma cal Dada pelo Discord Não tendo jogo Aí você fala assim Tá, então Vocês tem que se advertir também Tá, tudo bem Mas tem que entender Que isso acontece em todo servidor, cara Qualquer servidor que se usa Discord Os caras se comunicam Pelo Discord, cara Não adianta Comunica pelo Discord Eu tô ligado Vocês estão ligados Que é assim É por isso que eu não gosto de jogar pelo Discord, cara Que sempre acontece essas coisas Eu gosto de jogar tranquilo Sem Discord Falando dentro do jogo Mas isso ocorre em qualquer servidor Se você já jogou Rollie 3, você sabe Se tem uma ação com a polícia Você pega e fala pelo Discord Ó, tô tendo uma ação aqui e tal Tenta me ajudar aqui Em vez de você falar dentro do jogo Que é o correto, né E se a polícia tá do seu lado Você não consegue comunicar com alguém De uma facção sua Impossível isso acontecer, né Então, tipo assim É meio que é errado Mas que é tolerado em alguns servidores E outros não, né Então, fica É a critério de cada um, cara Que, tipo O certo seria ser a comunicação ali, né Tipo Dentro do jogo Mas o próprio servidor Ele dá o Discord Pra você se comunicar Então O Discord seria pra usar Só pra você comunicar O básico, tá ligado Mas as pessoas usam pra se comunicar Deixam até mesmo De se comunicar aqui dentro do jogo Pra falar pelo Discord, cara Então meio que Atrapalha o Discord, cara Então a partir de hoje Eu não vou mais jogar pelo Discord Só vou jogar como eu jogava antes Eu queria jogar pelo Discord aqui Com o Motoclub e tal Mas já na primeira gravação Ou segunda Já deu essa treta Então Espero que vocês se tendam aí Dessa parada Então a partir de hoje Eu só vou jogar dentro do jogo Comunicação só dentro do jogo Como sempre, né Esse aqui é o primeiro jogo Que a gente Primeiro vídeo Ou segundo Que a gente se comunica no Discord Beleza Então O rapaz foi divertido Porque falou que não tinha cortado A comunicação Mas foi cortado Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Valeu Falou E fui E se inscreva no canal 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 We're all...